Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Agradecer o convite de Ellen, da Fundação Perseu Abramo, fulação que eu creio é hoje uma instituição essencial do país. Eu não estou exagerando, não. Pelo trabalho que vem realizando ao longo desses anos todos, eu participei lá diretamente, nós participamos juntos, e participo até hoje, escrevendo quase que semanalmente na Fundação, pela importância que tem. Não é pequena, não. Eu estou falando de estudiosos, por exemplo, acadêmicos que me dizem que é o único lugar que eu encontro em partidos, alguma coisa consistente da história recente do Brasil. Porque os outros partidos, talvez pelas mais variadas razões, e não cabe aqui a gente julgar nada, não desenvolvem o que a Fundação Perseu Abramo desenvolve, que é uma coisa extraordinária. Por isso, eu abraço a Fundação e abraço aqui na figura de Ellen, que teve a ousadia de me convidar, porque é uma ousadia, né? E é uma alegria, para mim é uma honra muito grande. Eu tive a satisfação imensa de reencontrar aqui o Luiz Dulce, que é... ele tem uma cara de muito jovem, mas ele não é tão jovem, não, porque eu já conheço tem um bom tempo, né? Reencontrá-lo aqui, nós já participamos de tantas coisas juntos, e hoje eu estava sabendo de peripécias dele aqui pela Bahia, que eu não vou revelar todas, mas muitas peripécias aqui na Bahia. E eu não sabia, disso eu não sabia, não. E dizer da alegria também de estar aqui com o nosso deputado Marcelino Galo, velho companheiro de luta, com Carlos Árabe, um dos nossos dirigentes queridos do partido. e dizer da importância de você preservar, recuperar, cultivar a memória do país por tudo, por aquilo que a memória tem de positivo na história e tem por aquilo que a memória tem de trágico e tem na nossa história. Não preciso eu, eu não vou falar da nossa história e de toda ela e dos trezentos e tantos anos de escravidão e de tudo, e da opressão e tudo, e nem vou falar das coisas extraordinárias que este povo brasileiro construiu, porque construiu, não é? E é muito importante, essencial, e aqui nós estamos tratando de um momento e de um assunto específico da nossa história. O golpe de 1964, que naturalmente nós não vamos aqui, que o golpe é um universo gigantesco, se formos analisar, ele, eu até num texto que fiz recente, nas últimas horas, para a Fundação Pessoa Abramo, eu abro dizendo isso, um golpe não nasce assim, como diria o velho Mark, como um raio caído num dia de céu azul, e nasce como uma confluência de fatores, eu sempre me lembro um deles, a intervenção direta dos Estados Unidos para que o golpe ocorresse. Há já uma bibliografia rápida e ampla, e o Flávio Tavares, de modo especial, levantou coisas interessantíssimas, o que foi aquela reunião na Casa Branca, em 1962, para dizer, tem que haver o golpe no Brasil, com o Kennedy, a CIA, ali, não, tem que haver o golpe, vamos mandar o Vernon Walters para lá, um general, que foi recebido aqui por 12 generais, em outubro de 63, para ajudar na articulação do golpe, de 64. Porque, às vezes, as pessoas minimizam isso, não é que o golpe ocorreu porque os Estados Unidos quiseram, havia toda uma confluência interna também, da nossa, daquilo que a gente chamou de burguesia nacional, dos interesses econômicos, enfim, mas eu não vou discutir o golpe, porque não é o assunto. A mim foi confiada, essa mesa está voltada para a discussão do papel dos meios de comunicação no COP de 64, e eu fiz um pequeno livro pela Fundação P.S. Abramo, Intervenção da Imprensa na Política Brasileira, 54, 2014, é um livro de 180 páginas, não é um livro grande, mas eu considero que, para a discussão entre 54 e 2014, portanto, é um período pequeno, ele é interessante como provocação, não é um estudo acadêmico, não é nada disso, mas como provocação é interessante. eu não vou nem voltar a Getúlio, onde a mídia teve um papel essencial naquele momento de 1954, ela teve, como depois, eu vou chegar lá, teve um papel essencial para que o Getúlio chegasse ao suicídio, como chegou, e derrotasse com o suicídio o golpe. O golpe já estava dado, ali em 1954, e adiasse por 10 anos aquele golpe com aquele suicídio. Vamos, por conta do tempo e tudo, vamos trabalhar com 1964 e o golpe de 64 e a mídia. Matilde Ribeiro, eu vou fazer o papel de queria recebê-la com muito carinho e nós todos queremos recebê-la com imenso carinho, viu? Eu devo confessar a vocês, eu vou começar a tratar da intervenção da imprensa. Naquele momento era muito próprio eu falar em imprensa, porque os jornais tinham muita importância em 1964, né? E as emissoras de rádio também, uma importância muito grande e as televisões menos, não eram ainda tão importantes quanto vieram a ser na sequência. eu devo confessar que, e depois os outros podem me corrigir na mesa, eu tenho, por ser jornalista, talvez, Luiz Lúcio também é da área, né? Então, também conhece tudo. Por ser jornalista, a minha visão é bastante ácida em relação ao que se chama imprensa no Brasil. A gente, e às vezes todos nós, né? Trabalhamos com a ideia de um jornalismo liberal, eu dei aula anos a fio, 25 anos dando aula de jornalismo e falando da da importância no jornalismo de você observar os dois lados, olhar todas as circunstâncias, não dar apenas uma visão, tudo isso a gente aprendeu na escola sem que a mídia brasileira ou a imprensa brasileira tenha aprendido isso e hoje sabe menos do que antes. Hoje eu conversava com o Luiz Nassif que fez um belo trabalho, está lá no GGN sobre o extraordinário papel que a Nísia Trindade está tendo à frente da pasta da saúde, do Ministério da Saúde. é algo para a gente ler, porque nem nós sabemos o quanto ela já fez e por estar fazendo está sendo bombardeada diariamente pela nossa imprensa, que não vai olhar nada, só quer saber de bombardear e ele chama com propriedade os jornalistas do Centrão, porque só quer saber daquilo que o Centrão pensa. mas aí é outro departamento e o meu tem que tomar cuidado para não fazer muita digressão, mas me dá uma indignação com isso e esse texto do Nassif é muito importante. A gente dá uma olhadinha, tem lá tudo, tudo é maneira de dizer, mas tem lá o elenco de realizações do Ministério da Saúde que nós só estamos vendo críticas e mais críticas ao Ministério. Nós estamos vendo porque eles não querem esse Ministério, eles não querem um Ministério que dê privilégio ao SUS, eles não querem, é simples assim, parece que nós somos panfletários, mas não é não, eles não aceitam um Ministério que dê prioridade ao SUS e aí ficam inventando coisas de... Bom, mas não é o caso de discutir, ok? O que eu queria acentuar para que não restem dúvidas do meu ponto de vista, lá atrás um cidadão chamado Antônio Gramsci, há 100 anos, ele disse 100 anos é uma maneira de dizer, eu não estou querendo ser preciso porque a academia às vezes pode me cobrar, não foi bem 100 anos, mas mais ou menos 100 anos o Gramsci disse, os jornais, as revistas, as emissoras de rádio, quando se unem, se configuram como um partido político. Eu repito isso toda hora, a mídia no Brasil é um partido político, tem um projeto para o Brasil e ante-executar a todo minuto esse projeto. A mídia é isso no Brasil. É olhar hoje, eu não vou falar de hoje, eu comecei, mas não quero falar, mas olhar hoje, né? Claro que hoje a gente tem outros elementos, se fosse falar de hoje nós tínhamos que discutir Elon Musk e aí o destino da política daqui para frente, o destino da democracia daqui para frente, as coisas que ocorreram nas últimas horas, outra pequena tentativa de digressão, Elon Musk e o Equador e uma invasão de uma embaixada, coisa que nem as piores ditaduras da nossa história fizeram, nem o Chile fez, nem o Chile, porque quantos dos nossos pularam o muro no Chile e conseguiram se salvar? Porque não podia entrar, isso, duas coisas perigosas aconteceram nas últimas horas, essa do Elon Musk e essa do Equador, mas também é outro assunto para outra hora, mas aqui tudo vai, é tudo junto e misturado. Vejam, 64, a mídia se une de maneira compacta para que o golpe acontecesse. A mídia não é uma coisa teórica isso, ela vai se reunir, tem todos os documentos aí a mão, ela vai se reunir com os generais para preparar o golpe. Está lá no livro, não estou com ele aqui, porque eu trouxe alguns livros só para ficar, eu tenho a mania de pegar em livro, né? É uma mania, eu não consigo pensar que eu vou ler um livro por aqui, eu preciso pegar, assim, um livro do Paolo, por exemplo, que não está aqui, o Rui Mesquita foi um dos diretores do Estadão, ele diz, é uma estupidez, agora estou querendo censurar o Estadão, ele fala. Depois de alguns anos já a ditadura e tudo, e de fato a ditadura censurou um tempo o Estadão, mas o Rui Mesquita diz, em 99%, nós apoiamos a ditadura e quando nós discordamos de um, eles querem nos censurar, um por cento, eles querem nos censurar. Está lá no livro do Paolo Marconi, jornalista daqui da Bahia, um livro interessante sobre a censura no Brasil. O Estadão pagou esse, e o Estadão para ser justo com o Estadão sempre foi profundamente conservador, sempre foi de direita, trabalhei no Estadão e trabalhei no momento que ele era muito melhor do que é hoje, olha só como é duro dizer, era muito melhor do que é hoje, porque tinha alguns parâmetros. eu me lembro de um episódio no Estadão, nós fomos fazer, pena que Navarro não está aqui, Navarrinho é um grande jornalista, foi chefe meu no Estadão, nós fomos fazer uma matéria clandestina, praticamente, que era a matéria com Teo, Teodomiro, Romero dos Santos, no Brasil, ele era dado como no exterior, fora daqui e tudo, e aí me contataram, que eu era de confiança do PCDR, me contataram e disseram, Emiliano, nós precisamos que você faça uma matéria com Teodomiro. Eu levo um susto, mas aí eu tenho que falar com o chefe, aí falei com o Navarrinho. Aí Navarrinho vai falar com o velho Júlio Mesquita, lá em São Paulo, não foi por telefone não, teve que viajar para lá para falar. O velho Júlio Mesquita é interessante, disse assim, muito cuidado para não levar a repressão para o rapaz. Olha só, um liberal, conservador e tal, hoje nos entregariam, pode ter certeza. Ele falou isso, ele disse, cuidado para não levar e a gente tinha que tomar cuidado mesmo. E o desenlace disso é que no dia em que nós publicamos a matéria no Estadão, nós fomos inocentes úteis. mas digo isso com muita satisfação porque no dia que o Estadão publicou cinco minutos e eu pensei que eu estava começando, viu? No dia que o Estadão publica a matéria, eu não sabia mesmo, as pessoas não acreditam quando eu digo isso, eu não sabia nem Navarrinho e eu era muito ligado a Théo, mas aí Théodomiro entra na anunciatura no mesmo dia na Marra. Ele, Chico Pinto, Aitor Soares, eu vou querer até publicar um livro sobre isso pela Fundação, mas depois vejo se eu consigo que essa história é muito rica, né? Bem, mas eu vou apagar porque vai é digressão atrás de digressão. O que eu quis dizer é que no Estadão havia alguma dignidade, o que quer dizer que não eram conservadores, isso era 1979 e o velho Júlio Mesquita disse isso. Cuidado porque eu tive que marcar pontos no Rio de Janeiro com emissários do BR, não penso você que foi uma matéria simples, não, era assim, foi uma matéria difícil. Então, o que eu queria acentuar é que houve uma articulação da mídia brasileira, que agora o meu tempo realmente está encurtou, o tempo é cruel, ele encurta-se de repente. A mídia se uniu, salvo a última hora, a mídia se uniu toda para dar o golpe. Parece exagero, né? Eu sugiro a leitura, além de que eu sugeri a leitura do livro da fundação que eu escrevi, a intervenção da imprensa na política brasileira, que é um livrinho interessante, é importante ler A Rede da Democracia, do Aloysio Castelo de Carvalho. Ele demonstra, mas é que ele, está tudo aí, ele apenas teve a capacidade de juntar as coisas. o senador Calmon, como era o primeiro dele, o senador João Calmon, o senador João Calmon do PSD e, eu diria, quebra-faca do Assis Chateaubriand, né? Ele, ele construiu a rede da democracia, olha como os nomes são interessantes, né? tudo para ajudar no golpe. Oficialmente, em outubro de 1963, a rede da democracia foi instalada, envolvendo o Globo, envolvendo o Jornal, envolvendo o Jornal do Brasil e centenas de emissoras espalhadas pelo Brasil inteiro. É assim que se faz um golpe, né? A gente pensa que é só a vaca, porque tem a história da vaca fardada sair de Minas Gerais, né? Vaca fardada, ele próprio dizia que era, Olimpio Mourão se atribuía essa condição, eu sou a vaca fardada e era mesmo, né? Não é só um militar deslocado sair de Minas Gerais para dar o golpe, não, tem um conjunto e eles, neste livro, é interessante, eles, claro, é o espectro do comunismo, né? A rede da democracia era para combater o comunismo, o comunismo é sempre utilizado como uma, como um espectro, né? Era o combate ao comunismo, a defesa, veja agora, pegam Elon Musk e pegam, peguem isso, a defesa das liberdades, a defesa das liberdades vem nesta compreensão para acabar com as liberdades, né? Essa que é a dura verdade. Então, há todo esse, essa preparação, a rede da democracia que era a rede destinada a preparar o golpe que já estava em andamento, já havia tempo, nós não vamos discutir aqui todos os erros cometidos ou subestimação ou ilusões que passou pela esquerda toda e além da rede da democracia que envolvia o Globo, o Jornal, o Jornal do Brasil e envolvia centenas de emissões de rádio e todo o aparato dos diários associados que era o era a Globo da época, nós poderíamos dizer assim, porque a Globo não era ainda o poder que virá ter à frente, né? Forte mesmo era o Assis, Chateaubriand e os diários associados e eram eles que estavam à frente, sobretudo, mas o Jornal do Brasil também, que depois é visto como liberal e tudo. Eu dizia numa entrevista que dê aí agora rapidamente e parece que há um certo panfletarismo da minha parte que a mídia brasileira e não é, tem as mãos manchadas de sangue. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer isso, nenhuma, nenhuma. Ela é parte do terror que se instalou em 1964 com absoluta convicção e entusiasmo. O Bernardo Kuczynski, ele fala no, na relação complacente, eu vou terminar em um minuto, prometo, ele fala na relação complacente da mídia durante a ditadura com a ditadura. E eu digo, eu complemento o conceito dizendo que é complacente e engajado. A mídia estava complacente em termos, mas profundamente entusiasmada. É claro que houve censura. Estadão foi censurado. O Hélio Fernandes e seu tribuna de imprensa foi violento, o mais censurado durante dez anos. O Hélio Fernandes, com a tribuna de imprensa. O Correio da Manhã, eu lamento pelo minuto, mas tinha uma história para contar interessantíssima sobre o Correio da Manhã. O Correio da Manhã, ele foi, e era o mais importante jornal brasileiro naquele momento, o Correio da Manhã foi o mais duro, mais próximo aliado do golpe de 1964. de 1964. Os dois, os dois títulos, as duas manchetes, três, era chega, basta ir fora em dias seguidos. Tudo com caixa alta, gigantesca, dizendo, acabe com o governo do Jango. E depois, eu vou terminar, eu prometo, mas depois, o Correio tem uma frase do Marx interessante, que o Marx diz, a burguesia chama a espada e depois a espada a devora. Aqui no 18 Brumário, ela chamou, quer dizer, a burguesia, a imprensa, chamou a espada, a espada veio, daí o Correio disse, ué, mas não era para fazer isso, não era para fazer essa violência e tal, e aí passou a bater, na ditadura e tal, e depois morreu, que aí a ditadura não tem, ditadura é ditadura, e eu não gosto, inclusive, digo a vocês, eu não gosto da expressão ditadura civil-militar, é ditadura, claro que ela não existe sem o amparo do empresariado, o empresariado participa disso, sem dúvida nenhuma. então, eu, e aconselho a leitura da Rede da Democracia, aconselho a leitura de cães de guarda, jornalistas e censores do AI-5 à Constituição de 1988, é da Beatriz Kushner, aqui, a folha fica nua no meio do estádio, a folha foi, ela tem as mãos manchadas de sangue, como poucas publicações no país, a folha de São Paulo, ela participou diretamente, ela emprestou seus carros para nos pegar, não é uma coisa assim, estava escrevendo, não, ela gostava do que fazia ao lado da ditadura, esse livro é uma preciosidade, e ainda há o livro do Bernardo Kuczynski, jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa, alternativa, mas, insisto, no tempo largo que me foi dado, eu apenas levantei preocupações, não fiz mais do que isso. Um abração a todos vocês e muito obrigado. e aí Legenda Adriana Zanotto